Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente está indo para o Rio de Janeiro agora. Como vocês estão vendo, a Atena e a Apolo estão indo também mais de carretinha dessa vez. Então fica ligadinho que eu vou levar vocês junto com a gente por esse caminho. São mais ou menos umas 8 horas de estrada. Então bora com a gente e durante o vídeo eu ainda vou contar para vocês o que é preciso, tanto de acordo com legislação quanto com cuidados também, para levar a sua moto também, para transportar a sua moto também na carretinha. Então vem comigo! Temos suprimentos. Olha só, ali é só salgadinho, água energética. Tem tudo ali. Ai, chocolate! Porque o caminho é longo! E daqui a pouco a gente vai começar a revezar para não cansar ninguém, né? Né, amor? Tá animado, vida? É! Uh! Sua animação é a melhor, vida! Vamos falar sobre legislação, então. O que a lei exige para você poder levar as motos assim dessa forma na carretinha? Bom, primeiro de tudo, a sua carretinha tem que estar licenciada, tá? Então ela precisa ser emplacada, ela precisa fazer pagamento do licenciamento todo ano, não precisa pagar IPVA, DPVAT, mas o pagamento do licenciamento tem que ser feito todo o ano, todos os anos. Além disso, ela tem que estar em boas condições, assim, o pneu dela tem que estar em boa condição de rodagem, enfim, ela tem que se mostrar resistente e ir ali em dia para ter essas condições de rodagem, para poder rodar, vou chegar nessa parte. Então ela tem que se mostrar em boas condições estruturais para poder fazer o transporte. E aí o que o Rê falou, a parte elétrica dela tem que ser independente do carro, e ela tem que funcionar tudo como um carro, então as luzes de seta tem que ser na carretinha lá, ela tem que funcionar como um carro mesmo, ela tem que ser amarelinha. Você vai ter que integrado isso. Por quê? Porque as luzes da carretinha tem que ser, não independente, tem que ser integrada com o carro. Mas aí o Nalei falou independente. Independente é a ligação, mas ela tem que ser integrada. Então tem um seto para direto, um para direto, um para direto, um para direto, um para direto, né? É isso, é sobre isso. Então, muito obrigada, amor. Então ela tem que ser integrada, a do carro. Independente, mas independente. Ela tem que ter a ligação dela, é isso. E... Foi isso que eu quero dizer. E aí ela tem que ser dessa forma. Então as setas tem que ser na cor amarela, ela tem que ter a luz de freio na cor vermelha, tem que ter... Ela tem a luz de Rê também, né? Então é a cor branca, tudo certinho. Então ela tem que ser dessa forma. E isso é o que exige a nossa legislação. E aí a outra questão é a questão da CNH. A nossa CNH, A e B. B para dirigir o carro e A para vender de moto. A nossa legislação categoria... A nossa CNH categoria B, ela permite que a gente reboque, né? No total aqui, carro, carretinha e o que estiver carregando, até 3.100 quilos. Então tudo isso tem que dar até 3.100 quilos. Aí acima disso, a gente precisaria de uma CNH categoria C para a gente poder fazer o transporte. Então até 3.100 quilos é de boa para carregar. Algo a acrescentar? Não, só preciso do retorção. Ah, desculpa. É isso. Correção. A gente pode conduzir até 3.500 quilos. Fora isso. Acima disso, até 6.000 quilos, a categoria C. Primeira parada aqui no frango assado. Aqui se é o frango assado da Dom Pedro. Eu não lembro que cidade aqui. Mas já rodamos mais ou menos uns 100 km. As motos estão aqui, está tudo bem firme. E uma coisa também, complementando aí a questão da legislação que eu contei para vocês, né? É que qualquer reboque, seja de carretinha de moto, seja de motorhome, de trailer, do que for, é considerado um veículo pesado, tá? Então muito cuidado quando passar nos radares, porque a velocidade considerada vai ser a velocidade de caminhão, velocidade de veículo pesado. Então cuidado para não tomar multas. A gente está na dupla agora, a gente trocou de lugar aqui no volante e enquanto isso eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de dirigibilidade com a carretinha. Eu acho que o mais importante é a gente, primeiro de tudo, lembrar que a gente está com a carretinha, porque às vezes a gente acaba esquecendo que tem 3 metros ali atrás. Então principalmente na hora de fazer a ultrapassagem, na hora de fazer curva, é legal fazer um pouco mais aberta, para que não corra o risco da gente forçar muito o eixo na hora de fazer esse tipo de manobra. Outra coisa também é que com o peso ali atrás, a frenagem fica um pouco mais comprometida. Então é legal você tomar mais cuidado e frear com um pouco mais de delicadeza, né amor? Com antecedência. Com antecedência, exatamente. E é legal também vocês tomarem cuidado com o carro que vocês vão usar para puxar a carretinha, porque precisa ter um motor que consiga fazer esse percurso. A gente, por exemplo, tem o Polo lá em casa, mas a gente optou por colocar na dieta porque o motor dele é mais forte. Então isso é legal também para você não prejudicar o carro durante o transporte da carretinha. Partiu do trânsito, agora você vira e mostra a lista. Seria legal você falar que se a pessoa for alugar, já avisar que vai ter carretinha e aí eles já dão um carro mais forte. Ah, é verdade. E outra coisa também, isso que o Rê falou também, não precisa cortar porque pode deixar. Isso que o Rê falou é legal, é que você, se for alugar um carro para fazer esse transporte, já avisar que vai precisar, vai fazer o transporte de carretinha. Já fala o peso. Para ter já o carro com essa potência, já fala o peso tudo certinho. Agora se for seu carro mesmo, você precisa fazer a instalação do eixo. E quanto é que foi o eixo, amor? 400 e... 500 reais. 489. 489. Gosto de valores desastres. Foi 489 reais para colocar o eixo aqui no... Para instalar o eixo aqui no género. Então, é legal ter essa programação aí para vocês terem uma noção de valores também. Partiu. Paramos no frango assado de novo. Gente, é legal parar no frango assado porque normalmente, pelo menos os que eu conheço, eles têm um estacionamento bem amplo. Então, para a carretinha é ótimo. Toda vez que a gente para, a gente confere todas as alças se está tudo certo. E uma dica legal para vocês também é tampar a placa aqui, ó. Tampar a placa da moto. Não tem perigo de clonar, enfim. Ué, não era eu que ia dirigindo? Não tem perigo de clonar. Não tem perigo de clonar. Vamos lá, vem. Vamos lá, vem. Vezinho, gente. Vamos lá, vem. Vamos lá. Vamos lá, vem. Acabamos de chegar aqui no hotel que a gente vai ficar, nesse Bourbon Residencia, não sei. E deu tudo certo, a viagem foi incrível. E a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês de legislação são as medidas da carretinha de acordo com o CONTRAN. Ela tem que ter... Deixa eu pegar as informações certinhas, peraí. Ela tem que ter 1,15 metros de largura, 2,15 metros de comprimento e a capacidade, o peso total tem que dar 3.500 quilos, como eu falei pra vocês. Viemos aqui tudo de boa, tranquilo. E agora fica aí que eu vou mostrar como é o quarto pra vocês. Aí é claro, né? A gente vai tirar as motos daqui de cima. Chegamos já aqui no Parque Olímpico, olha só que legal. E a gente já deixou todas as coisas da Axis aqui. Inclusive, o garagem digital é aqui, nesse stand, bem na frente. Então, eles estão terminando de montar. Já deixei os expositores da Axis, os capacetes. A Atena tá aqui, mas eu não vou deixar ela já, porque o espaço dela ainda não tá pronto. Então, a gente vai voltar amanhã cedo, a gente traz a Atena. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fica aqui no canal, porque amanhã começa o Salomoto Brasil. E é claro que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então, fica no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigada às mais de 40 mil pessoas que me acompanham por aqui. Complementando o vídeo, a gente já tá indo embora, mas eu quero deixar o manual completinho pra vocês. Vocês pediram lá no meu Insta pra eu mostrar exatamente onde a gente colocou as amarrações. Eu vou pedir pro rei explicando enquanto ele amarra, pra gente voltar. Ah, pediram pra explicar como é que funciona também a catraca. Mostra aí, como abre e como fecha. Abre, aí você consegue trabalhar de qualquer jeito aqui, puxar, ó. E a hora que fecha... Aí assim ela trava. Ela vai trazendo, aí você não puxa nunca mais. Vai bombeando pra trazer. Exatamente. Beleza. Olha só, o ideal é que você procure a maior quantidade de partes do quadro. Pra você fazer a amarração. Que é a parte mais firme da moto. Tá? Então a gente colocou aqui. Não, o remer. Aqui na frente, na parte do freio, ele tem muita eletrônica. Então cuidado pra... Confira-se durante o trajeto. Não vai correr o risco de ele escorregar e pegar nas partes eletrônicas. Tá vendo? Então pega no quadro, no garfo. Ele chamou de botinha essa parte aqui. Mas de um jeito que não pegue na eletrônica, tá? Cuidado com isso. Se for amarrar em alguma parte, não seja... Nossa, meu negócio tá horrível. Se for amarrar em alguma parte que não seja do quadro, amarra de um jeito mais... Amarra como se fosse tipo um backup. Ó, tipo aqui, ó. Que o rei colocou, tá vendo? Amarra não muito forte. Pra não ficar forçando. E se a sua moto for carenada também, tome cuidado pra amarrar. Por exemplo, se a gente colocasse uma corda aqui e amarrasse até aqui atrás, ia pegar a carenagem. Então cuidado pra não fazer amarrações que pegam a carenagem. Sempre coloque assim o mais próximo possível. E amarre de um jeito assim que fique firme, mas que deixe a suspensão trabalhar. Então antes de sair, dá uma chacoalhada firme pra ver se as motos estão trabalhando e tal. Pra ver se a suspensão tá trabalhando direitinho. E aí saiu passando uma rua muito esburacada ou já na saída da cidade onde vocês moram. Já para e já dá uma conferida. Vê se alguma coisa afrouxou ou tal. Se precisa apertar melhor de alguma coisa. Se não... Beleza, se não tá ali 100, 200 quilômetros. Você para e confere de novo. Mas é sempre bom ir dando uma conferida e olhando no retrovisor. E aí, só alegria.